E eu vou mostrar um pouquinho como uma pequena propriedade no Espírito Santo se vira, ou como é que se viram duas pessoas trabalhando, porque as filhas ainda são mais jovens, e ainda a mão de obra na roça é feita por duas pessoas, o casal. E vai mostrar um pouquinho aqui como é que funciona uma pequena propriedade no Espírito Santo aqui. Dá pra ver que é tudo muito bem organizado, mas vamos ouvir um pouquinho. Tem cachorro também, esse caçador. Esses dois aqui é um casal, né? Ah, esse é um casal. Esse aí anda junto com nós, vamos pra roça, esse aqui sobe junto com o tobato e esse vai na frente, aí quando você chega na encruzilhada, ele olha primeiro pra baixo ou pra cima? Aí quando você vira pra cima, aí ele vai pra cima. Ele espera, ele não sabe pra onde vai logo, né? Sim. E essa propriedade vocês têm aqui, basicamente, vocês dois trabalhos, você falou, né? É só eu mais logo, nós dois trabalhos. Isso. E quantos hectares vocês cuidam aqui, hectare trabalhado? Eu acho que são uns quatro hectares, mais ou menos. Trabalhado, né? Sim, tem aí terra. Terra com bom declive também, né? Quer dizer, esse aqui você fez com um trator que você mesmo pilota? É, isso mesmo, isso foi feito esse dia. Ah, você mesmo fez aí. É, com um rotativo. Ah, tá. Então, você nem tem empregado, você falou que você não tem, né? Nem pior que não. Tem empregado e nem... Primeiro que não acha, né? É, não tem. Não é difícil, né? Camarada você acha, mas é isso que é o dinheiro adiantado, depois eles não vêm. É verdade. E aí você, esses quatro hectares, você acaba plantando o quê? O que vocês fazem mais aí? Aí planta verdura, né? Planta feijão, milho, de tudo. Você imagina que nós plantamos. É, gengibre também. Tentou também, Joé? Eu plantei ano passado, só que ano passado estava ruim de preço, deu prejuízo, né? É, pois é, e esse ano para a cidadania, né? Chinês você falou também, né? Que você planta. Muitos anos já. Você tem um ouro aqui na sua terra, que é água por gravidade, né? É. Isso é muito bom, né? Tem grande lugar aqui. Você molha sem precisar de botar bomba, né? Sim. Eu tenho mais de quarenta sacos de feijão batido aqui. Quarenta sacos? Você, em dois, dá conta de estudo? Você bota ele para trabalhar assim, ou você que trabalha muito? Ele me bota para trabalhar. Aqui tem até a minha estufa, ó. Praticamente é ele, diz feijão secando, né? Ah, o feijão, a estufa você usa para secar. Ah, pois é, aí vocês, para melhorar a mão de obra, vocês compraram máquinas. Então, me mostra as suas máquinas um pouco. Uma maquininha que se chama Bufla, aquela? É o Bufla, que a gente usa para fazer leire de um homem. Ah, tá, ela foi desenvolvida. É bem pequena, é a gasolina, inclusive, né? Pois é, é um motorzinho, a gasolina, uma máquina pequena, mas que é muito útil. Muito útil. Útil mesmo. É muito pesado para trabalhar no morro, né? Você tem que firmar, não tem direção, não tem nada, você tem que segurar no braço mesmo. É no braço que você segura ela. Guia. E a mexerica que tem tanto sobrando, ela não vende? Ela vende, mas, na verdade, isso que é mais sempre a primeira graúda, né? Ah, tá, então essa já é a segunda. Você vendeu alguma já? Não, aí tem muito ainda para tirar, aí tira a graúda primeiro, depois, quando acabar a graúda, aí tira a sandraia aqui, ó. Ah, tá, então daqui você talvez vende ainda. É, vende, vende tudo. Nossa, aqui é a laranja, né? Você não pede lá, né? Rapaz, que lotado. Olha só que monte, que coisa linda. Então, aqui é o trator que você... Então, você tem um trator desse tamanho, com um monte de implementos para você e sua esposa só cuidar? Isso mesmo. Quer dizer, não é nem uma propriedade grande, ele podia dizer, ah, o trator, então vai ajudar um monte de empregado. Não, aqui... Sim, só que... Por que que... Você me falou, mas explica aqui gravando. Por que que você comprou um trator, sendo que ele parece pouco utilizado para uma propriedade pequena? Por que que você... É porque, na verdade, tem muito trator, né? Mas quando você precisa fazer um serviço, muitas vezes o pessoal já tem serviço agendado. Sim. Não tem como fazer da gente, então, tipo assim, eu quero fazer uma plantação semana que vem, eu chamo um rapaz para me fazer, aí ele fala, não, não dá, só na outra. Aí, quando eu preciso de fazer um serviço, eu pego o meu, hoje, amanhã, eu faço o meu. Então, é bom você ter suas coisas sozinho. Sim. Você faz muito serviço, duas pessoas fazem muito serviço, porque a máquina... Ela trabalha para dois, três, quatro, homem. É. Mais, né, talvez, né? Um, três, família, ou... Tanto que você quiser, no dia, você faz serviço... Pois é, e aí você investiu, tô vendo aqui, acho que é tudo, você comprou novo, eu acho, né? Compratou, eu comprei novo. Sim. Em 2017, fui comprar de novo. Ah, em 2017, parece novo agora ainda. Olha só. Tá com 600 e poucos horas. Então, eu comprei essa concha aqui para espalhar o esterco, molhado. Ah, tá, ela é uma concha... Você vai trazer o esterco, aí você, com essa concha traseira aqui, você espalha o esterco. Ah, sim. E depois, quando o esterco estiver seco, uns 14 dias, você espalha bem o esterco inchado, depois, né? Aham. Só para carregar os montes. Sim. Aí você espalha o inchado, ou o jeito que você quiser, com a parte. Aí depois você deixa uns 14 dias secando, aí você passa o trato para rotativo. Aham. E aí você tem que ver como é que a plantação desenvolve, velho. É mesmo. Olha só. E a lâmina, se você quiser limpar um terreninho... Sim. Até isso, né? É uma virada de terreno, uma virada de mato. Pois é. Você tem que comprar com essa lâmina, abrir uma estrada... Sim. E a mato bate milho e feijão ali, ó. Ah, milho e feijão ela bate, né? É que bate milho e feijão. Que é isso. Ah, ela é feita para as duas... Dois produtos. Duas coisas. Olha só. Pois é, eu estou admirado... Ela bate arroz e soja, mas isso aqui, isso não se planta por aqui, né? Ah, tá. É. E aí você tem, eu estou vendo ali o implemento para microtrator, você tem o microtrator também. Tem tobata, mas como a gente usa o trator, então não está parada. Ah, tá. Hoje você usa mais a grande, né? Ela já não precisa mais pequena. É. E o bem pequeno você faz com o búfalo, né? As leiras e tal. E o arado ali, também comprei arado, se eu quiser arar um terreno também. Aham, também tem. Rapaz, realmente, você se armou para essa época que você não acha ninguém para trabalhar, né? E aí vocês dão conta aí de quatro hectares e quatro hectares, quem está me ouvindo aí, não é quatro hectares no Rio Grande do Sul ou em Rondônia. Quatro hectares no Espírito Santo é muita terra para se trabalhar em dois. Porque lá em Rondônia, por exemplo, quatro hectares, você botar gado, não precisa ninguém ir lá, deixa o gado se cria sozinho. E no Sul, quatro hectares, nem adianta plantar nada, porque é tipo soja, milho, aquela área grande, então quatro hectares aqui. Fala para mim o que você planta num ano, assim, as coisas. Feijão, milho, o que mais, chinês? Olha, a gente planta inhame, planta maracujá, feijão, milho, verdura, tem variedade, né? Que a gente planta, cenoura, beterraba, giló, berinjela. Maracujá, você falou? Maracujá. Frutas, estou vendo aqui. Essas frutas aqui, que também são vendidas, um pouco de café, você falou? Café tem um pouquinho também. Pois é, isso tudo em quatro hectares e para duas pessoas, né? Na verdade, então, eu só quero mostrar a diferença que quatro hectares aqui é muito diferente de quatro hectares em Rondônia ou Rio Grande do Sul, onde, sei lá, quatro hectares, você enche lá. Nem vale a pena comprar, encher, plantar soja ou botar gado em quatro hectares, então é muito diferente. Então, a pessoa pode pensar, ah, mas só quatro hectares, não. Aqui é muita terra para duas pessoas. Muita coisa. É, é muito trabalho. Porque você encontra muita variedade e dá para passar bem, né? Muita, e aí você vai dar enfeita mais ainda, você gosta de caprichar. Fez o calçamento, chamou a empresa para fazer, certo? Não, fiz sozinho. Fiz sozinho. E essa terra aqui, quando você comprou ou herdou, ela não tinha nada, você construiu tudo também. Não tinha nada, só tinha uma casa que era do meu avô e um paió, né? Ah, tá, e agora você tem uma casa nova, tem três, dois, um paió, uma garagem grande ali. Fiz esse galpão, depois fiz outro ali atrás, e aí construí esse aqui para... Aqui tem porco, né? Você falou? Fiqueiro, porco. Tem, tem porco ali. Tem muita coisa aí. Porco, frango. Rapaz, é uma... Olha aí, ave, pão aí, ó. Lenha não falta aí, ó. Pão. Galinha. Olha só. Tem gato ali, Vendô. Ah, tem um gato preso aí, ó. Tem gato de dia. Olha só, vocês vão ficar presos, né? Só da noite, é isso pra... Sério, olha só isso aí, você nunca me gato preso. Que legal. É isso que a gente fala desse dia, mas é mais pra noite, né? Caça aqui, escassa. Aqui, como tem porco, aqui tem porquinho, ó. Aqui, eu comprei. Aí tem uma porca aqui, ó. E faz uma ração pra eles aqui, né? É, tem aqui pra fazer a ração, tem tudo aqui guardado. Olha só, é uma propriedade muito bem sustentável. Aí bate a ração, ó. Ah, tá. E aí tem a ração aqui. Deixa em um freezer. Aí dá um pouquinho pra ele, só pra poder, ó. Visita, vai dar comida pra você. Ok, ok. Ó, ó. Esse é o bonzinho. Acorda no chão, ó. É porque eu botei fora dentro. Ah, mas só. Quer mais? Aí vai, vai pegar lá. Ah, agora sim, né? Olha lá. Ah, você também. Essa água que tá aqui, ela vem vindo de cacimbo também, com mangueira. Não tem, não precisa de energia nenhuma, ela vem na gravidade também. Ah, também, a água de bebê também. É, vem aqui direto no canto. Sim. Tem pra cozinha, pra chover, pra tudo, né? Tudo na gravidade também. Ah, você não botou uma caixa aqui perto? Ah, ela vem direto na pressão da caixa lá no bem da mata, sei lá onde. É, lá de cima da cacimbo. Rapaz, é uma propriedade muito bem aproveitada. E o calçamento feito sozinho aí, ó. Tem umas coisas pra ajeitar ainda e fazer. Mas vamos devagar. Agora tem que tocar uma concertina primeiro e usar os carros que tem, né? Tem carro também, a propriedade pra poder usar pra trabalhar e pra passear. É, um carro de passeio, olha aí, ó. Sim, o famoso Gol aqui no Espírito Santo. É, muito, muito usado aqui. Tem uma caminhonete aqui que a gente usa pra fazer. Isso é uma relíquia, né? A relíquia é uma ótima ferramenta. Na verdade, é quase relíquia também, porque hoje em dia não se acha tantas mais, né? Esse aí é um carro muito bom. Sim, já não se acha mais tanto. É de 20, nossa. Perfeito, né? Puxa, muito bom mesmo, hein? Bem conservado. Sim. Muito legal. É um carro pequeno, né? Rapidinho, se você vai em algum lugar. É delicaceado também com ela? Sim, com certeza. E econômica, diesel, né? Ah, é um carro desse, ele faz bem mais com o caminhãozinho daquele, né? Sim, faz. E ele também tem um motorhome, né? Quando ele vai, ele me empresta, ele, é dele aqui, sabe? Ele me empresta, ele e eu vim com ele. Aqui tá. Eu queria emprestar essa moto sua pra mim, a Ana Rosa aqui. Rapaz, essa moto aí, ela ruim pra andar na estrada de chão. Ela é boa pra estrada. Olha, a casa, um estilo bem palmeirano, ó. Azulejo até no teto. Isso é bom que evita pintura, né? É, precisa ficar pintando. É, ó, tudo colado, ó, tudo. Isso é o costume aqui no Espírito Santo, ó. Ó, e tem mais uns 700 e alguma coisa aí, né? Deve ser 10, né? 710. 710, aí, ó. Esse é outro carrão que é muito bom, né? Pra trabalhar, nossa. Você chega a fazer esse asa ou não? Eu cheguei a fazer, eu tinha 608, uns 3 anos atrás. Antes da pandemia eu descia, né? Aham. Aí depois eu parei, aí hoje eu tô levando minhas penebrinhas, tudo aqui em Santa Maria, por... Ah, pertinho. Recreio lá, Marcelo... Marcelo, ah, esse carro te serve pra isso. Esse carro eu uso, e quando tem pouca mercadoria, eu uso a D20. Ah, D20, ah. Olha só, tudo isso numa propriedade de duas pessoas. Esse monte de ferramenta aqui na Vima que eu tô aí agora, é numa propriedade de duas pessoas, 4 hectares de terra. Batistite, ah, esse aqui é muda de alguma coisa. Esse é repolho roxo. Ah, esse é repolho roxo? É, trouxe esse dia e vão plantar. Ah, repolho roxo. Quantos mudas tem aqui, quantos pés? Como é que você conta isso? 2 mil mudas, são 20 bandeja. 2 mil pés. É. Isso vai dar... Se tudo der um pé, como é que é isso? Quantos caixas vai dar? Olha isso. Se fosse o cara, 2 mil pés? É, é... Como é que calcula isso? Bom, rapaz, se falar a verdade, são 12 cabeças por caixa. Mas eu digo, cada pé dá uma caixa? Não, cada pé dá uma cabeça. Desculpa, eu falei errado. Eu quis dizer, cada pé, cada muda dá uma cabeça. Uma cabeça. É assim, então dá 2 mil cabeças aqui. É. 2 mil cabeças divididas por quantos? Por 12. Vamos botar, se fosse por 10, então dava 200. Então vai dar umas 180 caixas por aí. Se tudo der, né? 150 até... 280 caixas. Aham, se isso der. O que você trouxe esse dia? Olha só. Copa muda já pronta. Ah, você copa mudinha pronta. Ela vem bem pequenininha. Agora é só plantar no chão já. Ela vem pequenininha, ó. Aqui é o substrato, ó. Ah, ela vem... Ah, ela vem... Bem pequenininha. Ah, ela... Isso aqui vai na terra. É, isso aqui é o substrato. Ah, isso é o substrato. Tá macio aqui, ó. É, é a pura raiz, né? É, tá uma pura raizinha. É, aí planta ela assim, aí ela... Aham, olha isso. E quanto tempo ela vai estar pra colher? Mais ou menos? Ah, isso é uns... Dois meses e meio, três meses. Ah, não é tão rápido. 90 dias a roça tá limpa. Ah, não já. E o que não pode faltar não é isso aqui. É isso aqui, ó. Isso aí não pode faltar. É uma marca que não falta no Espírito Santo. Se faltar é porque a pessoa não tem condições, né? Não tô dizendo que não tem que ter, mas... A única coisa que o produtor na roça tem que ter é a Tobata. É um micro-trator. É um micro-trator. A gente até acostumou a chamar de Tobata, que era uma marca, lembra? Pra quem tá assistindo aqui, aqui ó, é Yamara aqui. E a Yamara acho que até nem fabrica mais. Tobata era uma, não sei se fabrica ainda, mas tudo chamou de Tobata. É micro-trator, mas a gente fala Tobata. Eu entendi. A gente fala Tobata. Até música, né? É Tobatão. Tobata é Tobata e essa aqui é a Yamara que eles falam. Sim, mas todas são micro-trator. Aí pegou tanto que a gente fala Tobata pra todas, né? Mas a marca, ela... E a carroça dela é tracionada, então... Tracionada, o sistema é tracionado. Não adianta ter aqui no Espírito Santo Tobata sem tracionar, não é verdade? Pode ter, mas tem que ter. Não, mas você não vai trabalhar com a Lomorocima. É, Lomorocima não adianta. Você tem que baixar ou você pode usar. Isso, a gente fala que não adianta no sentido de que não dá pra usar. Vai agarrar, vai... Agora essa aqui, bicho, quase sobe barranca estranho. É, isso aí, sobe até em cima de pau de cipro. Sim. E isso aqui também é uma utilidade muito boa que você... O tipo de caixa, né? Hoje mudou, né? Eu tô vendo algumas aqui ainda de madeira. Aqui é a caixa plástica. Mas a plástica você leva lá, troca, pega outra, né? Você leva a mercadoria na loja, aí... Tira lá ou passa outra, né? É, passa pra bandeja, né? Sim, sim. Aí a gente leva a caixa de novo e você usa ela na roça pra você colher suas frutas, suas verduras, pra lavar, pra gente ir pra casa. É, tá aqui, ó. É muito bom demais. Pois é. Ah, e aqui é uma aracujá que você produz. Quando você vende ele, você vende ele assim? Eu vende ele... A gente vende ele assim. Tem que amarelar um pouco? É, tem que ser desse tipo assim, ó. Ah, tem que ser desse jeito pra ele tá pronto pra vender. Fruta tem que tá maduro. Quando ele tá murcho, não é que ele tá ruim. Não, ele tá murcho aqui, ele... Ele vai... Todo vai murchar assim, na verdade. Ele vai murchar, mas na verdade, do jeito que ele tá aqui, a gente abre ele e tira a polpa. Ah. Aí vende a polpa também. Ah, você... Não perde nada. Aqui é 100% de lucro. Ah, tá. Ah, então se você não vender ele lisinho assim, assim, você tira... Vocês aqui tiram? É. Tem que tá lisinho assim pra loja, senão eles não assistem. Eles não querem. Aí quando ele tá ruplo e quando ele tá... Quando ele tá assim, murcha assim. Murcha, aí você tira... Tira a polpa e guarda no congelador. E vende em algum lugar. Vem pra quem? Ah, pro povo? É. Eles vêm lá de Vitória mesmo, gente, que pegam conosco aqui de... Olha só. De Caricic do Ceará. Nada se perde. Na propriedade, nada se perde. Porque se perder aqui, um pouco come. É. Um peixe, geral... Não perde nada. Alguém vai comer. Principalmente o maracujá, você não perde porque você pode... Existe a fruta que queima. Quando cai no chão, ela queima, né? Sim. Ela fica assim, ó, queimada. Aham. Mas você corta ela por dentro, ela tá perfeita. Você tira a polpa... Ah, tá. Só pra venda que ela não serve. Você vende a polpa. E a fruta boa, você vende pra loja. Então você não perde nada do maracujá. Não, rapaz, é muito... Algo miudinho, você também tira a polpa e guarda também. Sim. 100% de lucro. É verdade. E pra gente terminar aqui, eu quero dizer que, além dele fazer esse monte de trabalho que ele nos falou aqui, eu vou mostrar no final um pouquinho de drone, pode mostrar, né, a propriedade. E vou botar um toque de concertina nesse vídeo também, que ele, além disso, ainda toca na hora de folga, toca com esse casamento, baile, alguma coisa. Faz um balone. E aí vocês vão ver depois desse vídeo aqui um vídeo de concertina e um de acordeão eu vou botar também. Ah, que é talento puro. Obrigado, Edivaldo. Fala seu nome completo pra mim. Floriano. Ah, Edivaldo. Edivaldo é o amigo que tocou. Floriano. Floriano Valscher. Floriano Valscher. Floriano Valscher. E a sua esposa? Eleonora Borchatti Valscher. Isso. Pode postar esse vídeo na internet, no meu canal. Não tem problema, não. Pode ir lá, tá autorizado, né? Porque aí aqui fica autorizado que a gente põe lá. Mas é pro povo, no meu canal de cultura palmeirana, não é pro povo ver como é que se vivem os palmeiranos aqui no Espírito Santo. Tá bom. Muito obrigado aí. Beleza? Eu vou filmar um pouquinho de drone pra gente mostrar essa propriedade. Eu vou filmar um pouquinho de drone pra gente mostrar essa propriedade. Eu vou filmar um pouquinho de drone para gente contemporane. Ah, é. É isso aí, você tem muito econômico com isso. É isso aí. Você tem tudo com isso. Então, vamos lá. E isso é muito importante para a cidade. Uma pequena planta não é pequena. Eu digo, 4 hectares de dois homens, não é pequena. Você tem apenas aqui, você tem fruto com tudo. Maschinen, como você tem, você tem também. Você tem que fazer isso mesmo. Maschinen, sim. E onde está hoje o dia que a máquina está? Não sei. Se você não quiser... A venta é tão forte, como é. Não é tão forte, mas a máquina não está. Mas a máquina não está. E onde está a luz? Eu vou ficar com a mão de uma roupa. Então, eu não posso pensar em uma casa. Nós também temos uma casa. Ah, olha. Isso aqui também. Aqui está o dia. Aqui está aqui. Ah, isso é isso. Então, eu acho que... O que eu fiz com a família? O meu pai, eu acho que ele fez um pouco. E depois eu acho que ele foi vendido. Ele tem um pouco de dinheiro. Ah, ele tem um pouco de dinheiro. Ele tem um pouco de dinheiro. Ah, ele tem um pouco de dinheiro. Mas isso é muito bom. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje em dia, todos os morreram. Seu dia, tudo o que é feito. Tudo o que é feito. Um micro trattão. Isso mesmo. O que eu posso pegar, é tudo o que eu posso pegar. É tudo o que eu posso pegar. Ah, também? Hoje em dia, você tem que pegar com a pegar? Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Eu queria perguntar hoje em dia, onde você tem que pegar. A gana, é sempre puxa. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Isso aí, eu estou usando para o Seco. É que você usa para pegar um pouco. Mas puxa é da minha parte... Muito bem. Então, às vezes puxa para pegar as gana? O que é que eu faço? Hoje em dia, eles fritzem os olhos, mas é muito bom. Ah, ó? Eles fritzem, as gana as gana. Mas as gana, as gana, as gana, as gana, as gana, quando as gana, as gana, as gana as gana, as gana, as gana, as gana. e o bambi a lío vende tecnologias não podemos falar que é um gifre tem algo que... não, porque o bambi o bambi o que eles estão fazendo se fazia de 60, 70 anos hoje em dia, quando você está fazendo bambina é isso, agora é 2 a 3 sim, o bambi não foi sozinha o bambi não foi sozinha é isso, é isso, é isso Tem uma tecnologia... Tem uma tecnologia utilizada. A tecnologia na máquina Ou a tecnologia... Aqui tem uma energia. Aqui é o que? Aqui tem uma energia. Daí eu disse o que estamos fazendo aqui, aqui é a energia, aqui é o plantar. E você usar aqui, aqui é a droga, ok? Eu vou fazer uma droga. Ah, droga. Drogas, eu tenho que dizer. Agora a gente tem uma droga. Ah, essas são as boas. Essas são boas. Essas estão aqui dentro. Ah, essas estão dentro? Essas são muito dentro. Essas são muito mais quebradas. Então, eu tenho que ver isso. Isso está aqui. Essa é a roupa que está aqui. A roupa. A roupa que está dentro. Ah, roupa que está dentro? Ah, por que. A luz do que está limpo? Ah, estão elas limpo? Sim. Não tem mais limpo? Então tem mais limpo. E aqui está o calor, está a temperatura, está a temperatura. É sempre quente. E se está a temperatura, e não se for a temperatura. E aqui está o calor. Então, você pode levar a temperatura, É bem, é o que é legal. É o nosso março. É muito legal. O março tem muito limerada. Sim. E você precisa de pular, você não precisa de pular muito. Você precisa de pular, mas também. Você precisa de pular e você precisa de pular. Então você precisa de pular o que você precisa? Não, não. Não, não precisa de pular. Tem um de pular. Ah, tem um de pular. Pular com... Um de pular com um de pular. Um de pular com mais. a gente está na frente só que tem que ir embora ah, você tem que ir embora com a máquina se que ir embora com a máquina, tem que ir embora tem que ir embora ah, isso é certo? o que é que é a gente está na frente é um pouco mais, é que tem que ir embora o que é? isso é a terra, então a terra terra E aí, está ali, é... É... Isso, é... 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 Então, já estou aqui despedindo aqui... Floriane, o nome dela... Eu também não lembrei, nem perguntei Leonora, eu tenho uma prima, Leonora Agora eu vou lembrar Ele... Ô Eva, você eu lembro? Eva, esse eu lembro Hein, obrigado, eu vou mostrar aí a propriedade de vocês Botar na internet lá, depois eu mando o link pra vocês, tá bom? Então tá bom, vou fazer uma foto Obrigado pelo café, pela recepção E por tocar ontem lá no... Na live, ó, você toca do lá É, Geraldo Faz Só tocar pra frente, sério Ah, arrasta O Paul Monoclet Tá fazendo tudo certinho Ah, então... 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 É... Ah, você disse de um basho... Ele tem um canto de basho? Não, não é? É... Um canto de basho? Um canto de basho? Um canto de basho? Ah, um canto de basho? Ah, um canto de basho? É, pra lá é um bom boiço, ó Ah, é um bom boiço? Um canto de basho? É, tem um... Ah... Um canto de basho nowo, né? Ah... Um canto de basho? Você pode tocar uma música com tonalidade? Sim, no norte você pode tocar tudo em uma tona Você pode tocar tudo em uma tona Você pode tocar tudo em uma música Você pode tocar tudo em uma música Você pode tocar tudo em um Fa Ou em Do ou em He Tudo é diferente Você pode tocar tudo em um Fa É um Fa É um Fa É um Fa Ou em Fa Ou em Fa Ou em Fa É um 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 Fa Bom Pró Amém. 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 E o três? É claro o que é uma era atirada. Então, você coloca eles. Existir. Não dá muito tempo para ouvir. Entendete ouvir a música. Amém. Amém. Amém.